A rua que divide os bairros Monte Alegre, Sumarezinho e Ribeirão Preto vem apresentando diversos problemas de infraestrutura. Um dos mais graves é em relação à tubulação de esgoto que sempre vaza, mais ainda em dias de chuva. A dona Marli é moradora antiga e tem como vizinho esse buraco. Ela conta que esse é o primeiro dos problemas na rua Monte Alegre. A comunidade já viu muitos acidentes por aqui. Bem na porta da minha casa, então são 38 anos aqui, que eu já te falei. Não tem alternativa. Os buracos, os carros passam tudo por cima, às vezes o perigo é de moto mesmo cair, as motoqueiras principalmente, porque o movimento aqui é bem grande também. É meio complicado essa parte aqui. A via é um corredor de acesso dos bairros para o centro da cidade. E foi por volta de 2009 que sofreu um boom imobiliário. Muitos condomínios vieram para cá e a infraestrutura não acompanhou. E tem um cheiro forte de esgoto. Quando chove, fica pior. A maioria das tampas, chamadas de ponto de visita, dão problema. Basta 15, 20 minutos de chuva, a tampa do esgoto sai do lugar. Nós, que temos empresa na região, temos que correr colocar no lugar para evitar um acidente, principalmente com motoqueiro. É o top tudo, é uma correnteza enorme aqui, quase até entrou água dentro da loja. Por causa da chuva, o bueiro é tudo entupido, aí fica aquele mau cheiro também. E os vazamentos são registrados constantemente, como mostra esse vídeo enviado por um morador ao Jornal da Clube. Agora acontece sempre neste aqui, olha. Qualquer chuva que dá, a chuva de ontem foi fraquíssima. O bueiro transborda o dia todo, a rua fica impedida, porque muitas vezes essa tampa sai. Ao longo da rua, principalmente no trecho abaixo da Avenida Coronel Camisão, tem várias marcas de remendos de manutenções anteriores. O solo tem ondulações, um indício de que a parte de baixo da camada asfáltica pode estar cedendo. Vai começando a ter o assoreamento dessas bases, né? Então, de uma maneira geral, a tendência dessas situações das bocas de lobo, dos postos de visita aqui, é piorar mesmo com o passar do tempo. A rede continua com infiltração, porque você observa que o asfalto vai cedendo, o solo vai descendo e começam a aparecer os buracos. É uma rua com tráfego muito pesado, desce um ônibus, caminhões. A gente espera que a prefeitura tenha uma solução definitiva para isso. A expansão imobiliária da região também trouxe a pavimentação, o que é um agravante quando as galerias não são suficientes. Resolver esse cenário de forma definitiva para o engenheiro não é um procedimento simples. Na verdade, tem que ser feita toda uma revisão. Nós estamos falando de redes aqui velhas, tentando resolver os pontos definitivamente, ou seja, fazer embases sólidas com o que não case problema. aumentar essa parte de captação de águas chamadas bocas de lobo. Thaís Montohane para o Jornal da Clube. Sobre os problemas apontados pela reportagem, a Secretaria de Infraestrutura informou que uma equipe vai avaliar as bocas de lobo e programar a limpeza. O Daerp tem realizado melhorias na rede de esgoto, atendendo a solicitações de desobstrução e extravasamento da rede. Agora ao vivo, Davi Florin traz mais informações. Davi? Pússia, aquela região recebeu muitas novas habitações nos últimos anos e hoje a população pede providências da Prefeitura. Aqui ao meu lado está o advogado Eduardo Silveira. Doutor, qual a responsabilidade da Prefeitura nesse caso? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. A Prefeitura é obrigada a construir, a manter e se preciso ampliar os canais de escoamento das águas das chuvas e também da rede de esgoto e é obrigada também a manter o asfalto de uma maneira que não haja buracos. E cabe indenização para quem for prejudicado em função desses problemas? Sim, vamos pegar em caso de enchente, por exemplo. Todos os prejuízos causados aos imóveis, ao comércio e aos veículos, eles devem ser indenizados pela Prefeitura. Assim como danos causados aos veículos em virtude de buraco nas ruas. Evidente, Davi, que para se entrar na justiça é preciso prova. Então a gente recomenda às pessoas que filmem, fotografem, registrem um boletim de ocorrência, procurem na internet notícias antigas mostrando que a enchente ali é recorrente, que aquele buraco é um velho conhecido de todos, para que possa ficar caracterizado aí a omissão do município de forma que ele seja obrigado a indenizar as pessoas. Os cidadãos que estão sendo prejudicados com essa situação devem procurar um advogado da sua confiança e entrar na justiça buscando a responsabilidade do município. De acordo com o engenheiro ouvido na reportagem, a rua demanda um novo plano para a rede de esgoto. É perigoso que a Prefeitura ainda não tenha essa mesma preocupação? Sim, porque é obrigação da Prefeitura nessa questão do esgoto, principalmente em Ribeirão Preto, onde atualmente está se cobrando inclusive duas taxas de esgoto, uma só pela captação, outra pelo tratamento, que também é ilegal. Mas o município precisa, sim, é obrigado a investir nessa questão da captação e do escoamento do esgoto de uma forma correta. Naquela região, naquele pedaço de alguns quarteirões, vivem muitas crianças, são muitos casais novos que se mudam para aqueles apartamentos e muitas crianças, portanto, brincam na rua. Em caso de acidentes, o prefeito, a Prefeitura de modo geral, podem sofrer quais consequências? Então, repetindo o que eu disse no começo, qualquer prejuízo, seja material ou um dano físico, lesão física às pessoas, dependendo da situação, pode ficar caracterizada a responsabilidade do município. A questão do vazamento de esgoto, se houver um vazamento constante de esgoto, pode ficar configurado, inclusive, um problema de saúde pública. Então, a responsabilidade do Poder Executivo Municipal, da Prefeitura, ela é total nesse caso. Isso demonstra uma falta de planejamento urbano? É, Ribeirão Preto vem mostrando nos últimos tempos. Houve uma resolução parcial dos problemas da enchente, mas essa enchente acabou indo para outros pontos da cidade. E a questão dos buracos, que vem causando tanto transtorno e muito prejuízo para motoristas e donos de carro, esse é um problema realmente recorrente e que é preciso uma providência mais do que urgente. Principalmente agora, em março, que estão chegando a época das chuvas. A comunidade acaba convivendo com os buracos e vazamentos porque não acredita que o cenário vá melhorar. Esse conformismo é um sinal ruim? Olha, como eu disse, eu acho que as pessoas precisam, sim, estar conscientes de que, se elas sofrerem um prejuízo, a Prefeitura tem que indenizar. Então, elas precisam estar atentas, procurar um advogado da sua confiança, para que busque na Justiça a responsabilização do município. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que 40 guardas municipais em Ribeirão Preto foram reprovados no exame para porte de armas e ainda estariam trabalhando normalmente. Pussi. Obrigado. Até já, Davi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.